Estamos de volta aqui, eu Mercedes Marim, hoje com um convidado especial, Francisco Madureira. Nós vamos continuar explorando a sua experiência. Você falou no bloco anterior sobre as coraças e eu vou lembrar como nós encaramos a questão das coraças no mundo ocidental, através do Alexander Lauer, especialmente a Reich, como ele sistematizou e gostaria que você fizesse uma correlação com o nosso corpo sutil. Porque nós temos sete coraças, nós temos a ocular, a oral, a laringe, depois eu vou lembrar o nome, nós temos a peitoral, a abdominal, a diafragmática abdominal e a pélvica. Então, são sete lugares do nosso corpo, sete instâncias do nosso corpo significativas e que estão praticamente compartilhando o mesmo espaço que os chakras compartilham. Sim, na verdade são os bloqueios dos chakras. Dos chakras, então isso sinaliza que nós bloqueamos a entrada, porque os chakras é o movimento de entrada da energia universal no nosso corpo. Perfeitamente. Tanto é que justamente quando você tem esses bloqueios que são gerados como coraças, que o ocidental diz, é justamente o bloqueio do chakra. Como você vai ter que desbloquear isso aí? Primeiro exercício de respiração e meditação. Automassagem ou até alguém massageando esses pontos específicos. Trabalho de acupuntura, trabalho de massagem em todos os estilos, para você desbloquear canais de energias que estão dentro do nosso organismo, superficial ou profundo, trabalho de alongamento, reeducação alimentar. Sempre acompanhado da respiração, os alongamentos. Sem a respiração não adianta absolutamente nada. Porque, pela dinâmica... A primeira coisa que você comentava, fazer uma yoga sem alongamento, não dá. E, pelo que nós podemos aprender, então, quando eu estou me sentindo em zona de desconforto, para eu melhorar, minimizar esse desconforto, eu tenho que bloquear a energia que vem de fora, que é a vida, sentir menos vida em mim... Se recolher. Me recolhe, aí eu lido melhor com essa dor. Isso, é um processo de sobrevivência natural do corpo físico. Então, naturalmente, nós construímos as coraças. Isso é um processo natural. O importante é que, na fase adulta, quando começamos a nos reconhecer, entrar em contato conosco mais profundamente, aceitar que temos esses bloqueios e começarmos a nos mobilizar. Isso é um trabalho que, assim, alguns estilos de massagem, associado com alguns estilos de psicoterapia, proporcionam uma melhora significativa nesse processo. Você reivindicar aquele corpo mais saudável. Se você não trabalha isso logo, já nas doenças. São as desarmonias energéticas que influenciam a doença fisiológica. Até porque, se nós pensarmos, né, explorando um pouco mais a localização até física, nós temos o centro de força, por exemplo, na garganta. Nós temos um centro de força laríngeo. Isso. Nós temos a coraça. Sim. E se não trabalha em cima das coraças, já é um problema de tiroides, por exemplo. Tiroides. Temos aqui, no órgão físico, a tiroides, que é responsável pela distribuição dos hormônios. Que é a falta da expressão verbal, né? De você falar, de repente, até gritar com uma pessoa que você está sentindo. Então, se você engolir esse sentimento, não expressou as suas frustrações, ou que o pessoal brinca, engoliu o sapo, não falou, vai gerar distúrbios fisiológicos da tiroides. Agora, isso não significa que nós temos que sair por aí, né, botando para fora todos os nossos sapos. Aí é o treino de assertividade e a consciência da interpretação dos papéis. Perfeitamente. É como nós temos que estar agindo. Aqui eu estou interpretando um papel. Eu não preciso me mobilizar tanto emocionalmente. Eu tenho que ter essa compreensão. Porque eu estou, especialmente quando nós estamos vivendo o nosso mundo profissional, o mundo social. É muito confortável nós sermos autênticos dentro de nossas casas, no seio da nossa família, em nosso lar. Fora do nosso lar, nós temos determinados cuidados. Só temos que ter o cuidado para não exagerarmos nesses cuidados. Claro. Não entrarmos no medo. Sim, porque justamente você não quer mostrar realmente a sua face dos seus medos, das suas frustrações. Então, você gera uma coraça também, né, que é justamente o medo que é o pior disso tudo. Qual a dinâmica? Quando eu estou vivendo uma situação de medo, como essa dinâmica do medo circula no meu corpo? Danificando o meu corpo? Eu posso explicar na visão da dialética oriental, tradicional, que seria os cinco elementos da natureza, utilizado na acupuntura, tanto chinesa como japonesa e coreana. Então, assim, o medo, ele vai lesionar energeticamente, posteriormente, fisiologicamente, o rim. Entendeu? O arco mais sofrido. O arco mais sofrido. Então, o que acontece? Se você está passando uma situação de medo, que vai paralisar energeticamente e fisiologicamente os rins, naturalmente, você parou de respirar também. Se você parou de respirar, está gerando um processo de preocupação e travamento da musculatura também, que vai gerar as tristezas pegando o coração. E gera, posteriormente, o processo de indignação e raiva pegando o fígado. Então, é um processo, é um ciclo. Uma situação, uma vez com a outra. Tá? Francisco, nós estamos chegando no final do nosso programa. Nós esperamos contar com a tua participação muitas vezes ainda aqui. A vontade. E eu quero agora deixar para o nosso amigo telespectador o e-mail, para ele estar entrando em contato conosco, querendo esclarecer alguma dúvida, prestar algum depoimento. O e-mail é vocêaprendiz.com.br E lembrar também que o telespectador pode estar ouvindo toda a nossa programação online e offline através do site www.tvmundomaior.com.br Através do e-mail, você pode esclarecer qualquer dúvida, você pode estar sugerindo um tema, pode, inclusive, explorar muito mais o Francisco. Está disponível o Francisco conosco aqui. E quero lembrar também, se você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, está aí a oportunidade. Você liga para o telefone 0800-1218-38. Para estar se associando ali, você vai encontrar todas as informações necessárias e dadas carinhosamente. E por que é importante você estar se associando? Toda a nossa programação aqui depende de aparelhos técnicos, enfim, nós temos uma série de despesas. E o dinheiro arrecadado através do Clube Amigos da Boa Nova, ele caminha sempre nessa direção. Está permitindo que a nossa mensagem chegue até vocês sempre, com mais e mais qualidade. Francisco, vamos deixando. Obrigado pela oportunidade. Estou à disposição também, qualquer dúvida pode mandar um e-mail, fiquem à vontade. Muito obrigado. Muito obrigada pela tua participação. E contamos com a tua presença em outras oportunidades. Estaremos juntos novamente na próxima terça-feira. Um grande abraço.